E a gente tudo bom com vocês está começando mais um vídeo e sim gente eu vim fazer mais um reagindo a mais uma música assim da esquece meu coração da banda calypso que essa encenação foi feita no terceiro dvd da banda calypso foi banda calypso pelo brasil eu vim reagir aqui pra vocês sim mais um mas eu falo encenação eu não falo clipe porque é porque não acho que é clipe sim uma encenação no palco que já faz que até hoje faz então se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve no canal se você também é novato tá assistindo meu vídeo pela primeira vez já se inscreve no canal já curte os vídeos já compartilha já comenta que algum algum encenação ou clipe que você queira que eu reaja pra vocês enquanto a minha opinião pra vocês é só deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos então vamos lá é o nome da música é esquece meu coração da banda calypso e eu já botei aqui pra rolar no meu celularzinho é em manaus 2016 não 2006 já começou com a florzinha ela chega com o seu vestido preto e não cadê você não aí vai lá pô jogou o veneno que você tem outra mulher mas essa música bonita ó ele já chegou no estapão cadê a nota ela tem a nota comprovante tudo e ó e aí 5 estrelas viu ainda bem que ela deu gol pro mano e quando eu suavá dos filhos dos filhos da casa ele só não gostei muito do vestido dela meio sem mas tá combinando né com o palco, com ele, que também tá com o terno preto, ó, é me dando um beijo ó a vida da plateia oi as ensinações dela é perfeita, né minha linda oito e pô, sai daqui ó, nojento oi menino, sim, jogou, viu será que nesse vai ter tapa de verdade? porque parece que o mundo deveria foi tapa de verdade, viu deviam que eu fiz realmente pra vocês e não foi tapa de verdade e isso tem que ser tapa de verdade eu não assisti todo mundo, não assisti até o final, não assisti até pela metade não é doido só o vestido do meu concha muito não, né mas ó, ele foi na minha fila, não fiz nada, não não sei o que, miséria Eu não estou dando amor tanto carinho, enganando ela. É por causa da vaga. Não. 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 Não sei se ela está. Minho, o terno dele é maior do que ele. Eu achei que dá para fazer dois dias. Eu tenho um terno grande desse. Olha. O terno está muito, muito grande. Foi horrível o terno assim muito grande. Também não pode ser muito apertadinho. Mas o terno desse está muito grande. Agora a parte do tapa será que vai tocar para de verdade? Olha o negócio da mão. Ah esse não. Tem que esquecer mesmo. Olha. Eita não vi? Não. Voltando. Não foi de verdade não. Não foi de verdade. Não é melhor ainda sair. Foi que nem mentira. Chegou outro para dar o que ele. Asso falou. Minha gente Diga aí se não é perfeito As encenações de Joel Ai, quando eu falei, quando eu persegui, eu falei Não, eu vou gravar Porque o canal é meu Mas, e aí, minha gente, isso aí O que vocês achou Dessa encenação da Joel, uma desse vídeo pra vocês E se vocês quiserem ver o vídeo Vai tá aqui o link na descrição Do vídeo, vai lá Assiste o vídeo Comenta aqui o que vocês acharam E se você é novo, como eu falei, se você é novo aqui Você é o que? Você se inscreve no canal Você já curta, você já comenta e já vai ver Os outros vídeos aqui no canal Espero muito que vocês tenham gostado, vai vir diversos vídeos De reagindo e analisando Esse, é, já parece Que tem dois aqui no canal, né Esse já é o segundo que eu faço dessa mesma música É E diz aí, algum Algum clipe, ou algum Clipe, ou alguma Encenação de Joel, uma, ou de outros Cantor, banda, que eu vou fazer aqui Pra vocês, esse foi Top Então Super beijo E até os próximos vídeos Tchau